A gente fala de auxílio emergencial. O Congresso aprovou a proposta que abre caminho para a volta do benefício, só que a medida provisória que libera o pagamento ainda não foi publicada. Cássio Zeiman, a gente viu aí uma expectativa de que poderia ser promulgada hoje. Como que está a situação? O que está faltando de fato para que esse dinheiro chegue na conta de quem precisa? Questão de tempo, viu, Evandro? Agora o trâmite é burocrático. A medida provisória que libera esse pagamento, uma nova rodada do auxílio emergencial, deve ser então publicada depois que a PEC emergencial for promulgada pelo Congresso. E isso deve acontecer na próxima segunda-feira, como afirmou há pouco nas redes sociais o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A repórter Juliana Lopes acompanha esse assunto e tem mais informações para a gente. Ju, pelo que você apurou aí no Congresso, o auxílio volta a ser pago ainda em março ou vai ficar apenas para o mês que vem? Boa tarde. Boa tarde, Cássio e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a grande possibilidade é ficar para o mês que vem, né? É preciso achar espaço aí nesse mês para esse pagamento, mas com as discussões no Congresso que se alongaram sobre a PEC emergencial, que é justamente o que permite a liberação dessa nova rodada do auxílio, como elas se estenderam e a promulgação não aconteceu nessa semana, a possibilidade é sim de começo de pagamento no mês de abril. Bom, como você adiantou, a gente teve a informação agora há pouco do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também é o presidente do Congresso Nacional, que a cerimônia de promulgação fica para segunda-feira e a partir daí a gente pode ter então os detalhes nessa medida provisória que é liberada aqui pelo Palácio do Planalto onde nós estamos. O que a gente precisa nesse momento? Os detalhes, quando começa o pagamento e os valores. A gente já teve algumas informações adiantadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, com detalhes do auxílio emergencial. Nessa semana ele estipulou ali um valor médio de R$ 250,00, mas podendo variar entre R$ 175,00 e R$ 375,00 a depender da composição da família. Algumas semanas ele também já adiantou que a quantidade de beneficiários vai ser menor do que a do ano passado. Ano passado a gente chegou a um número de R$ 68,00 milhões, isso pode ser reduzido para quase a metade. E a gente lembra que a PEC que foi aprovada lá no Congresso, ela estipulou o limite de gasto de R$ 44,00 bilhões nessa nova rodada do auxílio emergencial. A gente teve uma reunião importante aqui no Palácio do Planalto hoje, que foi justamente dos órgãos que fazem a distribuição e o planejamento desse pagamento, que é a Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, esteve por aqui, e também o Ministério da Cidadania. O novo ministro, o João Roma, também esteve aqui numa conversa com o presidente Jair Bolsonaro para bater o martelo sobre essa liberação. A gente lembra que ele assumiu agora há pouco o Ministério da Cidadania, nos últimos dias, e essa é a grande missão, grande trabalho que ele tem pela frente, uma nova rodada do auxílio. Cássio.